Eis a questão Bom, o governo que contesta dados científicos é capaz de contestar também imagens reais do desmatamento ou do avanço do garimpo? Pois bem, repórteres do Fantástico, da Rede Globo, sobrevoaram Roraima para conferir uma denúncia de garimpo ilegal na região. Foram até uma reserva dos índios Yanomamis e num sobrevoo eles registraram quilômetros e quilômetros de margens de rios totalmente esburacadas pelo garimpo. As lideranças indígenas estimam que cerca de 20 mil garimpeiros estejam atuando nas áreas de proteção. Bom, o avanço dessas, que eu estou chamando de Neo Serra Peladas, é verificado tanto em Roraima como no Pará. E coincide com as falas do presidente Bolsonaro, que não perde a oportunidade de defender a exploração mineral em terras indígenas, mas com um discurso de confronto, nunca de conciliação. O que é uma pena. Isso tudo passa também por um claro afrouxamento do governo no combate a crimes ambientais.